Oi gente, muito bom dia pra você, eu sou Mariana Rocha e nós já estamos ao vivo pela sua TV em Tempo SBT Amazonas, hoje 19 de novembro, véspera de feriado, coisa boa né, eu já converso com os meus motoristas, pessoal que passa ali pela avenida de Jauma Batista, porque nós temos imagens ao vivo nesse momento, olha que coisa boa o trânsito nessas primeiras horas da manhã na avenida de Jauma Batista, você vê aí imagens ao vivo, trânsito ainda tranquilo né, por conta tá cedinho ainda, mas daqui a pouco fica bem complicado por aí, que é uma das principais vias de acesso ao centro da capital, e a gente é claro, já começa o Jornal de Hoje mostrando tudo o que foi destaque na madrugada e nas primeiras horas da manhã de hoje, vamos ver. Suspeita de bomba causa pânico em Hospital Público de Manaus. Esse aqui foi o local onde foi localizado o objeto suspeito por um morador de rua. Dez defensores públicos são empossados na capital e o governador anuncia pagamento de indenizações às vítimas do incêndio no Educandos. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aponta grande aumento do desmatamento na Amazônia. A situação é a pior dos últimos 11 anos. Os dados têm como base o PRODES, que é o Sistema de Satélites do INPE. Ele faz o monitoramento anual do desmatamento na região. Em Balbina, moradores temem pelo futuro da vila após uma possível privatização. Eu não posso dizer que estou seguro e tranquilo, porque qualquer hora pode vir uma surpresa. Ninguém sabe quem vai comprar. E as autoridades em saúde alertam para a vacinação contra o sarampo. A procura é baixa nos postos e a doença é grave. Muito bom dia novamente. Ontem houve pânico no estacionamento de um hospital público na zona centro-sul aqui da capital. Isso porque a suspeita de um artefato explosivo fez com que até o grupamento antibombas da polícia militar fosse acionado a unidade. Vamos ver. Foi por volta das 8h30 da noite desta segunda-feira que o material foi encontrado no estacionamento deste hospital da região centro-sul, um dos mais movimentados da cidade. O suposto artefato explosivo era similar a uma granada. Esse aqui foi o local onde foi localizado o objeto suspeito por um morador de rua. Assim que encontrou esse objeto, ele foi até a permanência do hospital 28 de agosto, onde tem um posto policial. O militar veio até aqui e ao constatar que se tratava de um objeto suspeito, foi aí que o grupo Marte foi acionado. A operação de desarme durou quase duas horas. Toda a área foi isolada. Quando se aproximava das 11h da noite, finalmente houve a detonação. Os militares do grupo Marte ainda fizeram uma varredura do local para colher amostras. O clima aqui está tranquilo, o material foi recolhido, já foi levado pelo grupo Marte, veio aqui e fazia realmente o pré-eventivo que tem que fazer. E esse material vai para a perícia, nós vamos verificar depois se era realmente alguma coisa que pudesse causar algum prejuízo. PMs não souberam precisar se de fato o objeto era uma granada, conforme foi informado por testemunhas. Depois do desarme, amostras do material deverão passar por uma perícia minuciosa, para apontar de que composto o objeto foi produzido. E o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou novos dados do desmatamento na Amazônia. No acumulado do ano, o levantamento apontou que a situação é a pior dos últimos 11 anos. Quase 30% de crescimento. Esse foi o dado divulgado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e que deixou ambientalistas preocupados. Para vocês terem ideia, é como se a gente tivesse perdido quase três campos de futebol por minuto durante um ano. O levantamento foi anunciado hoje. Levou em consideração o acumulado de 12 meses, de agosto de 2018 até julho de 2019. A área desmatada na Amazônia Legal foi de 9.762 quilômetros quadrados. É o maior número dos últimos 11 anos. Um recorde que ninguém quer atingir. Os dados têm como base o PRODES, que é o Sistema de Satélites do INPE. Ele faz o monitoramento anual do desmatamento na região. Foi criado em 1988 e é utilizado pelo governo brasileiro para embasar as políticas públicas para a área. A estatística mostrou que o Amazonas ficou em terceiro lugar quando o assunto é desmatamento na Amazônia Legal. Teve 1.461 quilômetros quadrados desmatados. Um crescimento de 36% em relação a 2018. O Estado ficou apenas atrás do Pará e do Mato Grosso. E falando em queimadas, a Assembleia Legislativa do Amazonas, em parceria com o Exército Brasileiro, vai realizar uma sessão itinerante na tríplice fronteira Amazonas do Brasil com Colômbia e Peru, lá em Tabatinga, no interior do estado. A reunião é no próximo dia 29. Isso tudo para debater a situação real das fronteiras e das queimadas aqui na Amazônia. Os parlamentares também vão visitar uma base de operações para conhecer as ações realizadas na fronteira do Amazonas com países vizinhos. Olha, moradores lá de Balbina, distrito de Presidente Figueiredo, no interior do estado, estão preocupados com o futuro da vila após uma possível privatização. Uma audiência pública foi realizada para explicar a esses moradores como proceder, caso isso realmente aconteça. Balbina fica a 180 quilômetros de Manaus. No pequeno vilarejo, moram mais de 500 famílias distribuídas em duas vilas. A Uai Miri com casas de alvenaria e a Troari com casas de madeiras. Luiz mora aqui há 40 anos. Com a privatização da hidrelétrica, o futuro tanto dele quanto dos demais moradores está incerto. Eu não posso dizer que estou seguro e tranquilo, porque qualquer hora pode vir uma surpresa. Ninguém sabe quem vai comprar, se privatizar. A China diz que quer, é muito complicado. Totalmente pavimentado, o distrito de Balbina abriga, além de funcionários da empresa, funcionários públicos e pescadores, que tiram daqui sua fonte de renda. Desde que foi criada na década de 1980, a usina hidrelétrica de Balbina abrigava todos os funcionários. Aqui estão cerca de 800 casas, distribuídas em mais de 1.800 pessoas. A preocupação dos moradores fez com que boa parte da população participasse de uma audiência pública para ajustar a regularização dos imóveis, que hoje pertence à empresa Eletrobras Distribuição Amazonas. A audiência contou com a participação de representantes da empresa, Ministério Público Federal, Prefeitura e Câmara de Vereadores. A gente conseguiu alguns encaminhamentos com a Eletrobras, com a Prefeitura e os outros órgãos presentes, no sentido de se avançar a respeito da prestação de serviços públicos na localidade. A Eletrobras Amazonas geração em transmissão, ela se coloca à disposição, certo? Para contribuir na solução desses problemas. Essa sempre foi a nossa postura. Na audiência pública foram feitos alguns acordos para dar continuidade no processo de apropriação dos moradores às casas existentes. No questionamento da audiência, da reunião ampliada aqui, ficou formalizado que ela iria repensar isso, dado o processo de regularização fundiária em andamento, e vamos ter um novo momento que talvez a gente consagre essas pessoas com essa definição. Porque assumindo a vila, haverá também um gasto, um orçamento a mais que o município terá que arcar. Então, para isso, nós precisamos desse momento de adaptação a esses gastos que serão realizados. A Câmara Municipal hoje se colocou à disposição da Amazônia GT, à disposição da União, para que nessas tratativas a Câmara Municipal possa entrar com recurso previsto para orçamentário para o próximo ano. Uma nova audiência pública para finalizar o processo de doação das casas está marcada para daqui a 20 dias. Agora a gente fala sobre o fornecimento de energia elétrica aqui no nosso estado. As constantes quedas de energia e também as frequentes oscilações de tensão elétrica geraram este ano mais de 2 mil reclamações no PROCON contra a empresa Amazonas Energia. Na Assembleia Legislativa do Estado, os deputados cobram soluções à empresa. A falta de energia em Manaus e no interior se tornou um problema crônico, causando prejuízos e irritação aos consumidores. Várias denúncias chegaram na Assembleia Legislativa do Amazonas e alguns deputados se uniram para pressionar a empresa por uma solução. Nós apresentamos aqui na Assembleia Legislativa, primeiramente, um requerimento convocando a Amazonas Energia a prestar esclarecimento. Ele lembra uma denúncia que recebeu informando que o cidadão pagou a conta com 5 dias de atraso, mas o nome dele foi parar no cartório de protesto, um constrangimento. Se paga mais de 300 reais para o cartório para que seja de baixa no protesto e muitas vezes esse valor da baixa é mais caro do que a própria conta de energia. Segundo a população, esses medidores de consumo não são confiáveis e muita gente já buscou trocá-los em vão. Eu não sei o que está acontecendo, porque cada dia que passa, cada mês que passa, é uma conta sempre num valor alterado, sempre maior, sempre elevado. É possível encontrar nas ruas de Manaus diversas propagandas da empresa Amazonas Energia, como essa aqui, por exemplo, que informa que a economia é a nossa bandeira. Mas não é bem isso que a população de Manaus está falando. Foram valores assim, exorbitantes, que é um valor que não condiz com o que a gente consome. A gente não consome tanta energia assim para cobrar um valor tão alto, né? E a qualidade do serviço também. É péssima, por sinal, né? A seguir, um alerta para a vacinação contra o sarampo. A procura tem sido baixa nos postos de saúde. A doença é grave. Agora são 6 horas e 11 minutos. Você vê imagens ao vivo da Avenida Bolivar Álvaro Maia. Trânsito já começa a ficar complicado por lá. Não sai daí que a gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal.